Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a fazer alguns bonequinhos de marionete para criar uma história super legal e divertida. Tudo isso com o material que você tem aí na sua casa. Então vamos começar? Para fazer essa atividade você vai precisar de papel, tesoura, lápis coloridos e hidrocos, palitinhos de churrasco ou lápis também. E no final cola. Olha só o que a gente vai fazer. Pega o lápis e começa a desenhar no papel o personagem que você quer. Eu escolhi fazer um sapinho, então eu peguei todos os detalhes e comecei a fazer os braços, as pernas, o corpo e pintei o meu sapinho. No final eu aproveitei também para usar hidrocor e contornar os detalhes dele. Mas você pode fazer da cor que você quiser. Para o sapinho não ficar só, eu resolvi fazer um outro amiguinho para ele. E eu fiz a mosquinha. E eu pintei a mosca bem colorida. Fiz as pernas, as asas, o corpo bem diferente. E uma mosca gigante, bem maior do que o sapo. Você pode criar qualquer animal que você quiser. Um cachorro, um gato, um papagaio, um hamster, uma barata, uma lagartixa. O que você quiser. Ou até você mesmo. Depois que você pintar tudo, é só você pegar a tesoura e recortar os seus personagens. Tá? Com muito cuidado. Se você não conseguir, pede para um adulto te ajudar. Tá bom? Depois que você recortou todos os personagens bem bonitinhos, tá na hora da gente colar no palitinho. Se não tiver palito, pode colar num lápis, tá? Você cola atrás do seu personagem e pode colocar um papelzinho ou uma fita para ajudar. Depois que terminar tudo, não esquece de limpar a bagunça que ficou, hein? Junta todos os papeizinhos, guarda todos os lápis coloridos, guarda todo o material, tá? Não pode deixar nada espalhado. E aí, quando você guardar tudo, com certeza, os seus personagens já vão estar secos e prontos para você brincar. Gostaram? Eu adorei. Eu fiz o sapinho e a mosquinha, mas você aí na sua casa pode fazer o personagem que você quiser. Inclusive, pode fazer você mesmo e todo mundo da sua casa para brincar. Super legal e muito divertido. Eu já estou curiosa para saber os personagens que você vai fazer. Então, comece a criar seus personagens e faz a sua historinha. Não esquece de mandar para mim, hein? Eu já estou super curiosa para conhecer todos eles. Então, um beijo e até a nossa próxima aula. E aí E aí